Oi, olá meus alunos, mais uma vez estamos aqui, quero dizer que espero muito que essas aulas estejam fazendo sentido para vocês, que vocês estejam aprendendo, um trabalho feito com muito carinho, um trabalho feito com uma tentativa enorme, uma vontade enorme de chegar até vocês, de chegar até o coração de vocês, de trazer conhecimento, espero que realmente vocês estejam conseguindo acompanhar, espero que esteja acrescentando, que esses conhecimentos estejam sendo acrescentados aos conhecimentos que vocês já têm, tá bom? Vou apresentar aqui nossa equipe, Clésia, Silvana e eu, Nádia, já preparamos essa aula para vocês e esperamos muito que vocês consigam aprender tudo que a gente vai trazer, tem o conteúdo novo, então fiquem ligadinhos, fiquem atentos, tentem aprender o máximo possível do que a gente vai trazer hoje, tá bom? E para começar essa mensagem, gosto sempre de trazer uma mensagem para vocês de acolhimento, de reflexão e hoje a mensagem foi escrita por Frida Carralo, que diz que se eu puder lhe dar alguma coisa na vida, eu lhe darei a capacidade de ver a si mesmo através dos meus olhos, só então você perceberia como é especial para mim. Às vezes a gente não imagina o quanto a gente é especial na vida de algumas pessoas, na vida do outro, tem pessoas que a gente nem imagina que gosta tanto da gente como gosta e às vezes a gente não percebe, não observa o olhar, não observa os gestos, às vezes aquela pessoa que nem diz tanto que gosta, gosta até mais do que não diz, daqueles que dizem sempre o tempo todo, né? Então às vezes o olhar, ele diz mais do que qualquer palavra, então fiquem com essa mensagem, não esqueçam de se olhar, olhar nos olhos do outro e entender que dentro do olhar cabem muitas palavras. Eu quero trazer para vocês um artista incrível da nossa cidade. Nós vamos aprender com Doberval Barreto, vamos ver o que é que Doberval Barreto trouxe para a gente nessa aula de hoje. Quer aprender um pouquinho sobre ele? Nas aulas anteriores, estudamos o depoimento de Ana, vocês lembram? Aquela aluna da Edia que estava dando depoimento? Com ela aprendemos que para realizar os nossos sonhos devemos ter força, persistência. Aprendemos também que o depoimento, né? Que as pessoas que estão dando depoimento, na sua fala, na sua voz, está retratado fatos, acontecimentos, experiências reais que as pessoas viveram, né? Que podem também, essas experiências, elas podem ser escritas. Eu apresentei o museu da pessoa para vocês, vocês lembram? Espero que vocês tenham colocado lá para dar uma olhada, para conhecer um pouquinho. E nesse museu, mostra exatamente isso que eu estou falando agora, né? Que a gente pode publicar em livros também, as nossas experiências, em revistas, em sites ou, né, de forma oral, nos programas de rádio, na televisão, na internet e até em filmes e documentários. Tem muitos documentários interessantíssimos que eu indico para vocês que procurem, que busquem assistir alguns documentários. Às vezes a gente fica assistindo, perdendo tanto tempo com coisa banal, né? E não procura realmente coisas que nos acrescentem. Na aula de hoje, você vai conhecer a história de vida de Robert Val Barreto. Vocês conhecem, gente, esse artista? Robert Val é de nossa terra. Robert Val é de feira de Santana. Santana. Mas, vamos ver um pouquinho quem é Robert Val? Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, eu acho difícil. Mas pode ser que alguns de vocês nunca ouviram falar em Robert Val. Bora conhecer um pouquinho? Robert Val Barreto é natural, de Monde Santo e mora onde? Em feira de Santana. É contador, compositor, ator, diretor teatral, professor de artes dramáticas. Olha quanta coisa! E às vezes a gente nem conhece um artista desse, né? Teve a sua participação como ator em diversas peças de sucesso. A gente tem aí alguns exemplos que é importante vocês estarem também acessando, conhecendo. O Santo Inquérito, Alto da Alma, Maria Fubá, Corações Urbanos, Pabulagem e Cosmonave. Olha quantas peças, quanta arte o nosso querido Robert Val está trazendo para a gente, né? Ele também, como diretor, montou diversas peças importantes e que foram um verdadeiro sucesso, gente. E aí também eu vou deixar aí, se quiser tirar foto do slide, se quiser dar uma pausa no vídeo para poder pesquisar um pouquinho, né? Sobre essas obras muito legais, muito interessantes. Afinal de contas, é gente da nossa terra que precisa ser prestigiado para que ele continue, né? Colocando a sua arte para nós, nos trazendo. Ah, a gente sabe como a arte, né? Ela salva, como a arte, ela modifica a vida das pessoas, como a arte tira as pessoas de uma condição desfavorável na vida, né? E eleva a outra categoria. Vocês viram como o Bel, através da capoeira, né? Bel Pires, que veio na nossa aula dar uma entrevista. A capoeira tirou ele, né? Talvez do mundo da droga. Então, a gente percebe como a arte, como a cultura, ela tem resgatado as pessoas, né? Então, não deixem de ver. Aí tem, né? Algumas peças que vocês podem estar pesquisando. Alto de São Lourenço, Édipo, a Feira, Dom Casmorro, o arquiteto e imperador da Síria, a viagem ao faz de conta, o gato malhado e a andorinha sinhar e palhaçada do amor. Tá aí para vocês, né? Deixo como pesquisa, como estudo, para que vocês aprendam um pouco um pouco, saibam um pouco mais da nossa cultura e da nossa arte. Pelo cinema, ele também atuou com destaque nos filmes Lua Violada, Pesadelo de Arcã e Anos que queremos esquecer. Anos que não queremos esquecer. Nessa bela, brilhante trajetória, Robert Valmarito acabou se descobrindo também em que, em que, em que? Cantor, compositor de músicas regionais e de nosso glorioso forró. Já tem lançado dois prestigiados CDs, fabulagem e o mais recente, O de Casa. Então, olha aí, gente, eu não posso mostrar para vocês nenhuma das músicas dele, porque não está acessível no YouTube para a gente estar apresentando e utilizando, mas vocês, através desse slide, desse vídeo que eu estou falando para vocês, dessa aula que eu estou passando para vocês, vocês podem pesquisar e descobrir como é interessante a obra de Robert Valmarito, tá bom? Agora, eu vou convidar vocês para assistir o vídeo que foi feito por Robert Val. É, ele veio aqui para trazer um depoimento para vocês. Querem ouvir? Ele não pode sair de casa, Robert Val está cumprindo a quarentena com muita responsabilidade, com muita seriedade, como deve ser. Não está saindo de casa, por isso ele não veio aqui, né? Ele está com todo o cuidado possível, mas ele não deixou de trazer um recadinho para vocês, estudante da EJA. Vamos ouvir o recadinho de Robert Val? Olá, meus queridos alunos e alunas. Eu sou o professor Robert Val. Vocês devem estar lembrados de mim. Estou aqui para incentivar e motivar os estudos nesse tempo de pandemia. Todos nós, professores, estamos com muita saudade de vocês, mas sabemos que tudo isso vai passar e logo estaremos juntos novamente. Estamos online, mas sabemos que o que importa é o calor humano, é a presença de vocês nas salas de aulas com a gente. Quero dar uma dica para vocês, não acumule atividades, mantenha sempre seu professor informado e tire todas as dúvidas. Estudar é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. Estudar é construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Estude, se apaixone por estudar, pois isso vai tornar o seu sonho realidade. Não estude só porque você precisa. Estude porque conhecimento é poder. Estude porque nunca poderão tirar isso de você. Estude porque você quer conhecer. Estude porque isso te torna melhor. Estude porque assim você vai crescer. Estude porque o conhecimento é liberdade. Acredite, mesmo de longe, vocês estão em cada coração dos professores. Um forte abraço. Um forte abraço. Vamos estudar? Então, gente, depois de assistir esse vídeo muito legal de Robert Val, eu quero te agradecer, Robert Val, em nome da equipe, em nome da Secretaria de Educação, eu quero te agradecer por disponibilizar o seu tempo e tirar um pouquinho do seu momento para gravar para a gente, para falar um pouco para os estudantes da EJA. Muito obrigada. Gente, prestigiem o nosso artista, o artista Ferenci. Pesquisem, 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 pesquisem. É muito bom a gente conhecer histórias, histórias de vida e a história de Robert Val. Foi muito interessante conhecer um pouquinho da história dele. Eu percebi, agora a gente vai para uma outra etapa da nossa aula, eu percebi que algumas palavras a gente pode estudar. Nesse texto que Robert Val Trouxe pra gente Que eu falei pra vocês, que eu li Que eu falei sobre a história dele Tem algumas palavras, olha só, gente Tem a palavra Palhaçada Tem a palavra Professor Tem a palavra forró Tem a palavra brilhante Sucesso e malhado Depois da gente Acompanhar um pouquinho, né, da história de vida De Robert Val, eu quero propor A vocês um estudo, eu quero fazer um estudo Com vocês dessas palavras Porque afinal de contas A gente vai Acrescentando o nosso conhecimento Vai aprendendo a cada dia mais Principalmente Valorizar essas histórias Mas também a nossa aula Nessa disciplina de português Nós pretendemos Ajudar vocês no processo de leitura De escrita, nas aulas Anteriores a gente falou do alfabeto Sobre a história da escrita Como foi que ela iniciou Quem foi que iniciou Como foram os passos Até chegar o que hoje A gente entende como palavra Frase, texto Então, gente Eu trouxe aí, né Na nossa aula a gente vai fazer Alguns estudos sobre as palavras Tão importantes pra gente ler e escrever E essas palavras que eu coloquei pra vocês Ela está no texto Nas palavras que a gente veio trazendo Da história de Robert Val Então, essas palavras Estão dentro do texto Da história dele Palhaçada, professor Forró, sucesso Então, a gente vai estudar um pouquinho Sobre elas, tá bom? Como é que a gente vai estudar Essas palavras Eu vou mostrar pra vocês também Como a gente deve separar Olha só Primeiro eu trouxe aqui Eu quero que Antes da gente passar pra outra parte De separação de sílabas Eu quero que vocês me ajudem a pensar Nas letras que formam a palavra Palhaçada Professor Qual é a letra que começa? Olha essa letrinha aqui, ó Palhaçada A gente consegue ouvir o som da letra P A gente consegue ouvir Olhar Lerar Sa Mas pro Quando eu falo sa De palhaçada Eu escuto o som da letra si Pois é, gente Porque a letra c Com a cedilha Olha só O cedilha Tem o som da letra si Então A letra c Com a cedilha Tem o mesmo som da letra si E no nome Professor Observem o nome Pro Olha que a gente compõe Essa sílaba Com três letras Olha Pro P-R-E-O F-E-S-O-R Gente, no final Observem Muita gente erra Muitos estudantes E eu repito sempre Escutem a voz Escutem o som Pensem na letra Se eu não botar esse re Aqui, ó Do final Do nome professor Esse nome aqui O segundo Da parte superior O nome professor Termina com o re Se eu não botar esse re Vai ficar Professor Porque o o No final Ele assume o som de u Então por isso Que eu boto o re Pra ficar Professor Lá embaixo Eu tenho o nome For A gente começa Com a letra re E termina com o o Vejam que esse o Ele tá com o acento Tá vendo um traço Em cima do o, gente? Por que eu coloquei Esse acento? Por que nessa palavra Tem um acento? Porque se eu não tiver Esse acento O nome vai ficar For who O o no final Ele tem o som de u Então Se ele não tiver o re Pra permanecer Com o som de o Professor E não tiver o acento Que também é uma marca Que aquele som é de o Ele vai ficar for who Temos também o nome Sucesso Olha só Su Tem gente que escreve Seu Porque o se Também tem o som De si Né? Mas quando eu falo Su É o siu Porque o se com u Ele não vai ter o som de si A não ser que esteja Com a cedilha Sucesso Vejam que essa palavra Ela tem dois si Igual em professor Também tem dois si Tá vendo? Quando a gente fala Sucesso Apesar da gente ouvir Um som É uma palavra Que tem dois si O nome malhado Começa com que letra, gente? Má Má Que som vocês escutam Quando a gente fala Má Má É o som do meá Não é? Lha Os estudantes do EJA1 Esquecem com muita facilidade Essa Essa sílaba, né? Lha Lhe Li Lho Lho A gente vai falar um pouquinho Sobre elas E no nome brilhante É importante Ouvir O nome da palavra Pensar Nas letras que formam Olha só Brilhante E agora a gente vai Separar sílabas Olha, gente Nós temos aí o nome Palhaçada Lembra que na aula passada Eu dei uma dica Quando a gente for separar O palhaçada Olha só A gente vai pensar E a gente vai observar Pode bater palmas E pode observar O movimento da boca Então quando eu falo assim Ó Palhaçada Eu tô movimentando a minha boca Quatro vezes Pá Eu falo junto Então eu escrevo junto Lha Olha só a separação Pá Sempre que eu falo Eu escrevo e boto um tracinho Para separar a sílaba Pá Depois tem o Lha Palhaçada E o da Palhaçada É uma palavra com quatro sílabas É uma palavra que tem quatro sílabas E a outra Olha só Professor Professor Aí a gente fala Professor E aí Olha a regra A gente não pode esquecer disso Todas as vezes Todas, gente Todas as vezes Que eu tiver uma palavra Com re, re Ou si, si Na mesma palavra Junta assim Ó Juntinha Eu não posso separar Com essas letras Juntas Eu preciso Separar Ó Professor Elas ficam Separadas Na sílaba Bora ver a outra Fó Me ajudem a fazer a leitura Ó, gente Fó Ró Fó Eu falo Uma sílaba E Ró É outra sílaba Então eu tenho um aí Duas sílabas Lembrando da regra Que eu falei pra vocês Letra Rê Letra Si Se tiverem duas Juntinhas Na mesma palavra Juntas Ó Não é uma de um lado Outra de outro Não, gente É quando tá assim Juntinhas Elas não podem ser Separadas juntas Olha como eu separei O nome Forró Primeiro eu botei For Tracinho Tracinho Depois eu botei o Ró Então Forró Certo? No nome Sucesso Da mesma forma Su-se-so Ó Su-se-so Você pode bater palma Você pode olhar sua boca Su-se-so Então é uma palavra Que tem três sílabas E tem si-si Olha gente Esse si-si Não vou poder deixar junto Né? Eu vou separar Sucesso Tá bom? Bora tentar ler Eu trouxe aqui umas palavras Ó Pra gente tentar ler Tá bom? Me ajudem gente Veja se daí de casa Vocês conseguem fazer Essa leitura Eu tenho aí ó Mea Como é que a gente fala Quando eu tenho Mea Ma Lea H Tem aluno que fala Lá Mas tem que lembrar Que tem o H Essa letra H Ela vai dar uma mudança Na nossa fala Eu não posso falar Malado É malhado Sempre digo Pra meus alunos Ó Faça um esforço Com a língua Lhá Bota a língua lá em cima Ó No céu da boca Lhá Lhé Li Lhó Lhú É diferente de Lá Lhé Lhó Lhá A gente empurra O céu da boca Com a língua Lhá É uma sílaba forte A outra palavra Que eu trouxe Pra vocês lerem Ó P-A Como é que a gente fala? Pá Lhá Como é que a gente fala Lhá Lhá Cedilha Lembre que eu falei No slide anterior Que o C Quando tá com a cedilha Tem o som da letra Si Sa Palha Sa E no final Da Palha Sada Tá bom, gente? O outro nome Que a gente vai ler Ó P-R-O Como é que a gente fala P-R-O Pró Fé 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 Pró Fé Sor Professor Fé Ó Fó Ré Ré Ó Ró Lembra do acento? Se não tivesse o acento Seria Fó Rú Mas tem o acento Pra demarcar Que esse ó Tem som de ó E a outra palavra Que eu quero que vocês tenham Muito na vida de vocês Si U Su C-E Sé Si 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 Ó Só Su Sé Só E a última palavra Que vocês vão ler Comigo é B-R-E-I Como é que a gente fala B-R-E-I B-R-I L-E-H-A-L-I-A Aí tem o Nê Olha L-E-H-A-N-E O som do Nê, gente Ó Então Brilhante Brilhante Eu quero que a vida de vocês Seja brilhante E pra aprender um pouco mais A gente vai entender O que são dígrafos, tá? Já lemos algumas palavras Já pensamos na separação De sílaba das palavras E agora a gente vai entender Um pouquinho O que é dígrafos O que significa dígrafos Tá bom, gente? Dígrafos É Dígrafo É quando Duas letras Elas emitem Um único som Ou seja São duas letras escritas Com um som só Por exemplo Sucesso Quando eu falo Só Que tem dois S O dois S É um dígrafo Não é porque São duas letras Que só sai um som Que só emite um som Então Vamos ver alguns dígrafos desses Aí, ó Assar Banho Eu falo Nho Parece que a gente só escuta dois sons Nho Nho Neó Mas tem o H No meio Arroz Arro Tem dois R A gente só usa Só escuta um som Querido Que Eu só tô escutando um som Que Né? Eu não tô escutando Que Ué Ué Só quando eu falo Querido A gente tá vendo aí Duas letras Que tem o som de uma, né? O Q Tem o som de uma letra só Que é do Q Então Parece Né? Que tem duas Mas a gente É Desculpem É escrito A palavra escrita com duas letras Mas que só pronuncia Que só sai um som Então Percebe Que ao pronunciar o S Na palavra Assar O N-H Na palavra Banho O R-R-R Na palavra Arroz É A gente emite apenas um fonema A gente emite apenas um som Tá bom, gente? Então Quando isso ocorre Chamamos essa palavra Né? Essas duas letras De dígrafo Que compreende o grupo Né? Das letras L-H N-H C-H R-R-R C-C Q-U G-U Né? S-C S-C Cedilha X-C E X-S Então São letras que juntas Formam o mesmo fonema O mesmo som Algumas palavras que nós estudamos anterior Olha, gente Palhaçada Malhado Brilhante Algumas dessas palavras Tem a letra H H-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R na língua portuguesa. Bora ver um pouquinho, vamos estudar um pouco da letra H. Como ficaria a pronúncia das palavras? Malhado e palhaçado. Se eu retirar, se eu retirar a letra H, do nome malhado, faça um teste aí, tira o H, vai ficar o quê? Malhado. Palhaçada. Olha só como é estranho, gente. Então, quando vocês escreverem essas palavras, tenham atenção. Repitam, falem de novo, precisam escrever e tentar ler pra ver se tá correto, né? Então, gente, a gente pode concluir o quê? Falando sobre o dígrafo, que apesar, e falando sobre o LH, que apesar da letra H não representar som, ela exerce três papéis na nossa língua portuguesa, né? Então, a letra H, a gente costuma dizer que é uma letra sem som, mas ela tem três papéis importantes no nosso sistema de escrita. A forma, né, do dígrafo com a letra C, L e N, como chácara, velho, lenha. A gente costuma dizer que o H não tem som, mas se a gente tirar ele, ele faz muita falta, porque o nome chácara, se eu tirar o H, vai ficar cácara. O nome velho, se eu tirar o H, vai ficar o nome velo. O nome lenha, se eu tirar o H, vai ficar lena. Então, mesmo que a gente afirme, mesmo que a gente diga que o H, ele não tem som, ele faz a diferença, porque ele ocupa, ele tem três funções importantes na nossa linguagem escrita. Representa aspirações, mais ou menos forte, né? Aspiração, como se fosse um soprinho, quando a gente vai falar house, the house. Então, a gente não fala, como é uma palavra, né, de origem inglesa, a gente faz house. Então, esse H, ele acaba como se tivesse a gente soprando house. Ele tem esse som, é uma aspiração. E também, né, em interjeições e onomatopeias, como quando a gente fala, eu, hein, o H aí, eu, em, o H está sendo, está tendo essa função. Hum, an, a, ó. então, o H, ele tem também essa função, né, que representa as onomatopeias. E marca também a etimologia, a origem de algumas palavras, como homem, herói, hábil. Está mostrando, né, a sua origem nessas palavras. Vou deixar uma atividade, na próxima aula, a gente vai voltar a falar sobre o H, vamos voltar a falar sobre separação de sílaba, vamos voltar a falar sobre grandes pessoas que trouxeram exemplos para a nossa vida, para a nossa sociedade. Vamos falar dos dígrafos também. Então, gente, fazendo um apanhado, né, das aulas que nós já tivemos até aqui, essa é a nossa quinta aula de português, a gente estudou. É, autobiografia, logo nas primeiras aulas a gente falou sobre a autobiografia. Estudamos a origem da escrita, estudamos também o nosso alfabeto, né, a composição do nosso alfabeto, as características do nosso alfabeto, estamos sempre fazendo estudo de palavras. Também, hoje, trouxemos o conteúdo novo para vocês, que foi o dígrafo, que é o dígrafo e a letra H, né, as funções da letra H. Então, vou deixar essa sugestão de atividade, revisem esse conteúdo, se tiverem dúvidas, assistam o vídeo novamente. Na aula passada, aprendemos a fazer frases também, não é verdade? Então, bora ver o desafio que eu tenho para vocês? Vamos criar uma frase com as palavras brilhante, forró, palhaçada, hum, será que a gente consegue? Vamos lá? Na frase 1, eu tenho assim, ó, o professor palhaçada palhaçada e forró casa dançando. O que vocês acham dessa frase? O professor palhaçada e forró casa dançando. A gente pode considerar uma frase, gente? O que eu falei com vocês na última aula? Frase, não é só colocar palavras juntas e formar uma frase. Aquela ideia, ela precisa fazer sentido. A ideia que eu estou trazendo, ela tem que fazer sentido. Então, são palavras que juntas formam um sentido, uma mensagem que eu quero transmitir. Não ficou boa. Vamos reformular essa frase? Tem o outro, ó, na frase 2. O homem faz muita palhaçada dançando forró na casa do professor. São as mesmas palavras que eu estou usando lá em cima, ó. O professor palhaçada e forró casa dançando. São um monte de palavras que não têm o sentido completo. Então, já reformulando, já organizando, ela vai ficar completa, né? O homem faz muita palhaçada dançando forró na casa do professor. Aí, tudo certo. Tem uma proposta de atividade para vocês. Por favor, gente, não deixem de fazer o que eu estou pedindo para vocês. Eu tenho pedido tantas atividades, eu espero que vocês arrumem um tempinho para fazer, tá bom? Você deverá observar. Na aula passada, eu pedi para vocês separarem os rótulos, não foi? E a gente fez frase, eu pedi para vocês para escreverem o nome dos rótulos e para o grupo 3 para formar frases. Aí, nessa atividade, a proposta é o seguinte, você vai pegar as embalagens que estiverem na sua casa e depois você vai anotar no seu caderno circulando os dígrafos. A gente viu alguns dígrafos aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. são palavras, são letras que juntas formam um único som. Então, essa proposta que vocês façam essa atividade é que vocês circulem os dígrafos nas palavras que vocês vão escrever, né? Vou deixar aqui para vocês também um joguinho, olha só, tem um jogo para vocês jogarem, não vou jogar com vocês hoje, tá bom? Mas procurem, tá aqui anotado, tem também o link, né? Que tem uma leitura de textos, são indicados para vocês, você vai se divertir, foi preparado para que vocês comecem a se aventurar pela escrita, pela leitura, então tudo que a gente está trazendo para vocês, gente, é importante que vocês também se empenhem a procurar, pesquisar, não deixe que eu fique falando sem sentido, venha comigo nessa, nesse projeto, venham comigo nesse trabalho que nós estamos fazendo com muita dedicação, então, não deixem passar em branco o que eu estou falando para vocês, quando eu pedir para formar uma frase, faça, mostre a professora de vocês, quando eu pedir para jogar, fazer um jogo, façam, vocês não vão se arrepender, são formas de aprender, que vocês precisam também entender que aprendizagem, não é só o professor falando para vocês, mas é que realmente é vocês também buscando, né? Sendo pesquisadores. Então, gente, fazendo uma revisão de tudo que a gente já aprendeu, eu acho que a gente já trabalhou com vários conteúdos, eu espero realmente que esteja fazendo muito sentido para vocês, que vocês estejam aprendendo, coloquem um comentário lá nos meus vídeos, para eu entender se vocês estão gostando, se não está legal, o que a gente precisa melhorar, é importante poder ouvir, ouvir você aluno, e o professor também que queira deixar alguma mensagem, algum conteúdo que vocês queiram que a gente trabalhe nas próximas aulas, se estão gostando, se não estão gostando, também é importante ouvir vocês, tá bom? Eu agradeço muito por estar nesse momento juntinho com vocês, poder estar chegando da casa de vocês e passando alguns conteúdos, tá bom? Então, se cuidem, se puder, fiquem em casa, e me despeço, deixando essa linda mensagem para vocês, tá bom? Para os dias bons, sorrisos, para os dias ruins, paciência, e para todos os dias, fé, que não falte, sorriso, paciência e fé. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, gente! Tchau, gente!